Vamos ver como é que tá o meu bebê Ele tá sendo tosadinho E aí, cara? E aí, cara? Eita, agora eu mandei tudo isso Me viu já era Vai ficar bonitão, meu velho Papai tá aqui, papai tá aqui Fica assim, não A Thalissa não tô usando Galera, a Paola chegou De São Paulo cinco e pouca da manhã, moleque Cinco e pouca da manhã ela chegou E já praticamente quase foi direto trabalhar Olha o que que ela trouxe Que eu tinha pedido pra ela Se liga Fita de LED Vou mostrar pra vocês como é que é Ó É a fita de LED Pra eu decorar o cenário Opa Aqui ó Ó Aí eu vou botar a fita Em volta de algum lugar Tem controle remoto Olha que maneiro Tem controle remoto Eu posso escolher aqui a cor que eu quero Ó Quero só azul Ou então eu quero que ela fique passando Aí eu vou apertando aqui, tá ligado? Entendeu? Aí ela trouxe ela de São Paulo pra mim Olha que maneiro Aí tem vários modos Eu vou apertando aqui no controle Ó Só verde Verde com azul Verde com azul mais forte Verde com azul mais forte Aí eu posso ir mudando Vários ó Verde com vermelho Azul com vermelho Eu vou apertando Vai mudando Entendeu? Ó Mas eu gostei muito desse aqui ó Desse Qual que é? Pera aí Esse Mano Não tô conseguindo Deixa eu desligar E desligar de novo Aí eu gostei desse assim Que vai trocando devagar ó Maneiro né? Ó Muito show Aí eu vou ver se eu boto em algum lugar aqui Não sei se eu boto ali Ou não sei se eu boto aqui ainda Enfim Depois eu vejo isso Eu tenho que liberar um vídeo aqui Que daqui a pouco eu tenho que sair Hoje eu vou pra uma gravação Com a Manu Na verdade a Manu vai participar do Do UTC Ultimation Ultimation Trocadilho Championship Do canal Castro Brothers É muito legal, vocês já viram? No canal Castro Brothers É um quadro muito legal do canal deles Que é tipo Não pode rir Aí vai ser tipo especial dia das crianças Tá ligado? Aí chamaram a Manu pra participar Só que eu tenho que liberar um vídeo aqui Antes de sair moleque doido Daqui a pouco a minha irmã vai me buscar aqui já Pra gente ir lá pra gravação Eu não vou participar não Porque é só dia das crianças Tá ligado? É só crianças Daqui a pouco eu tô indo aqui Daqui a pouco ela tá vindo me buscar Deixa eu postar esse vídeo aqui Legal, pessoal Vamos entrar aqui Vamos ver qual é dessa gravaciones Que é? Gostou do meu look? Não, do look não Ah, não falei que eu tinha tênis igual aquele da loja? Eu quase não uso Tô ligando os bastidores Preparando para a gravação Preparando para a gravação Olha isso Ultimate Trocadinho Championship Os cartõezinhos Aqui que é gravado Ó O quadro Bom dia Manu diz a Manu que vai ganhar Com parada Manu diz a Manu que vai ganhar Com parada Não usam mais do que eu Não vão Não vão Quando acabar não vão embora sem gravar as frases de todo mundo Pá Pá Engraçado Pá 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 Era só pra... Gravando? É bom massagear? Toca aqui. Esse cara eu toco sozinho. Bate. Gude, um tapa. Eu já entendi isso. Sempre que eu lembro que fui, eu fico muito triste. Bob Esponja. Ô louco meu! Ele é mesmo surpreso. Ih, moleque, filho da mãe, bicho. Parabéns, cara. Vai, vamos, dois faustões juntos, vai. Pra lá, um, dois, três. Ô louco meu! Que engraçado. Só foi bom. Slash foi lá. Slash foi lá. Slash foi lá. Mas tu falou Slash? É... Não pode comer, não pode comer, não pode comer. Não pode comer, não pode comer. Não pode comer, não pode comer. Ele foi de uma. Oi, tudo bem alegre? Tô com medo. Medo? Tô com medo. Tô com medo, viu mó? Tô com medo. DE marapsinho. Não pode comer, hein? Tô com medo. bobo. Ele fica todo bobo, gente, quando ele tosa. Ele fica todo bonitão, de gravata. Deixa eu te ver. Olha! Um pulo na minha cara. Mostra você de gravata. Chegamos, galera. Foi muito legal a gravação. Vai sair no Dia das Crianças, lá no canal do Castro Brothers. Ele já tá dono do boné. Dia das Crianças, dia 12, lá no canal Castro Brothers vai aparecer a Manuela. Manuela... Só a Manuela. Manuela soltou uma pérola que vocês precisam ver. Mas eu não vou contar pra não perder a graça. Quando for ao ar, vocês assistem. Vai ao ar dia 12 de outubro no canal Castro Brothers. Beleza? Não vai ficar dono do boné, não. Seu doidão. Olá, Brasil. Boa noite. Boa tarde. Bom dia. Aí, a... Cadê você? Tô aqui. A pessoa que não tem mais casa, só vive em São Paulo agora. Não vivo. Não tem mais casa. Por que vocês reclamam que ela não aparece nos vídeos? Gente, hoje é aniversário da... Vênus! Se desfica aí, cara. O quê? Desfique-se aí. Por quê? Passou o vídeo inteiro já e você não apareceu até agora, que você tava em São Paulo. É, gente. Eu tava em São Paulo. Aí, aconteceu uns probleminhas, mas eu já cheguei. Tô aí. Uh! Tô de volta. Sou dessas. Mas, gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. É bom que aí ele sente a minha falta e me ama mais. Cara, eu tenho um grande problema. Qual é? Aquela fita lá, cara. Que fita? De LED. Não sei onde eu vou botar. Então, vamos laver juntos? Vamos laver juntos. Vamos laver juntos. Mas como é que você vai lá do jeito que você tá? Eu tenho. Tô de cueca, só não filmar pra baixo. Ah, gente. Seu chinelo tá no banheiro. Ah, tô indo lá. Cara, esse terraço tá... Ó, ó o cabecinho de coração. Esse terraço tá o quê? Se a Maga não lavou, ele tá destruído. Não, só lava de de quarta. Ah, é verdade. Ela deve ter lavado o homem. Aqui teve um furacão aqui, cara. Ih, não, lavou, lavou. Chamado o homem? Não, furacão mesmo. Furacão Irna. Qual furacão? Esse vídeo abriu... Qual furacão? Furacão Irna. É Irma. Irma. Pô, a gente trancou, sei pra quê. Oi, Plim Plim. Cê tá no barril igual o Chaves? Hoje é aniversário da minha irmã, gente. E... Liga... Liga... Ah, ah... Juntou lá. Hoje é aniversário da minha irmã. Vamos... Vamos almoçar aqui em família daqui a pouco. É que ela foi em casa gravar um vídeo com a Manu por enquanto. Daqui a pouco ela volta. E hoje vai ter... Hoje vai ter churrasco na casa dela, né? Sim. Vou parar a rua. Daqui a pouco as coisas minhas de lá vão para ela. Mas vai ficar pro próximo resumo, gente. Porque esse vídeo aqui já tá... Vou até tomar banho nela. Esse vídeo aqui já tá grandão. Eu tô achando... Gente, eu vou fazer a mesa? Não, não. Acho... Vamos. Até dezembro vamos. Ah, então eu vou ter que guardar pra pôr na mesa nova. Não, amor. Eu pensei que não tá aqui, como você falou. Você não falou que queria pôr aí. Mas aí, onde eu vou... Esse led é sensível. Onde eu vou plugar esse daí? Ué? Aí? Mas não é assim, cara. Eu vi na internet. As pessoas cortam a fita e botam certinho, escondidas. Ué, essa fita não pode ser cortada. Tem, pode sim. Mora, o fio passa aqui no meio. Minha filha, tem um jeito certo que você corta exatamente aqui e aí você pluga uma caixinha e solda. Entendeu? Alô, não trabalha, você não acha não? Acho, mas essa fita tem que ficar escondida. Fica feio se ela ficar amostra. Mas ela não precisa ficar escondida. É... A Duda, a filha da Tati, botou no rodapé do quarto. Pois é, eu acho que é melhor fazer se fica mais bonito no cenário ou na mesa. Eu vou decidir e volto com vocês. Vou ter ligado, ó. Aí, galera, como é que ficou bonito, ó. Aí você vai mudando. Tem vários jeitos da luz ficar, ó. Aí você aperta, só vermelho. Vermelho com verde. Só verde. Verde com azul. Aí eu gostei mais desse aqui, ó. Que vai trocando, tá ligado? Ó. Ficou maneiro, né? Quando eu tiver mais escuro, eu mostro pra vocês. É que agora tá de dia, não tá dando um efeito tão bonito. Mas... Depois eu mostro pra vocês melhor como é que ficou. Beleza, pessoal? Vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Já tá um episódio muito grande. E eu fiz uma pesquisinha lá no Instagram. Então, a maioria das pessoas respondeu que gosta de episódios de um pouco menos de 20 minutos. Beleza? Então, eu vou desligar com vocês aqui. E volto em breve aí, amanhã, depois de amanhã, com um vídeo novo. Beleza? Clique em gostei nesse vídeo. Vamos tentar chegar a... Pelo menos 2 mil likes. Só 2 mil likes. Vocês conseguem, gente. Por favor, clica agora no gostei. Isso ajuda muito. O que que tem acontecido? Quando você para de clicar em gostei nos vídeos, o YouTube passa a não te enviar mais o vídeo quando ele sai. Então, você acha que o vídeo tá aparecendo pra você e o vídeo não tá aparecendo. Então, quando você clica em gostei, o YouTube entende. Ah, essa pessoa quer continuar recebendo os vídeos desse canal. Então, você clica em gostei, beleza? Clique em gostei aí agora. Hoje é aniversário da minha irmã. A gente vai fazer um churrasquinho. Vou filmar também pra vocês. Mas vai ficar pro próximo vídeo, beleza? Que esse episódio já tá grande. Então, conto com o apoio de vocês com o like. Vamos tentar bater essa meta de 2 mil likes só. Gente, 2 mil likezinhos, por favor, vai. Você que não tem costume de clicar em gostei, Começa a pegar esse costume, porque você não tem noção o quanto isso ajuda a gente. Por favor, viu? Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Amo vocês. Tamo junto. Peixe, é nóis. Ah, e deixa um comentário aqui agora, Provando que você assistiu o vídeo até o final. Bota assim, Eu sou a Alegria Master e vi esse vídeo até o final. Tamo junto. Um beijo.